Música O município de São Roberto, situado no centro maranhense, tem quase 6 mil habitantes. A renda per capita é de R$ 153,65. O mutirão Mais IDH visa levar serviços de cidadania para estas cidades com os menores indicadores sociais do Estado. A iniciativa do governo facilitou a vida de Seu Domingos, que precisava trocar a carteira de identidade. A gente está no local da gente, a gente está fazendo as coisas como é para ser, o governo está ajudando a pobreza que não pode sair para fora para fazer o documento. E aí, então, vindo para cá é uma grande força que ele está dando para nós. Outro documento muito procurado é a carteira de trabalho, que proporciona o acesso ao emprego com carteira assinada, dando a esperança de dias melhores para a população. Então, a gente observa a necessidade de poder contemplá-los. Por quê? Por causa da distância, principalmente se vier alguma empresa para cá, uma situação do qual também eles se retirem do município, eles possam ter continuidade, ter esse acesso ao emprego através da carteira do trabalho. Nesse primeiro momento, nós estamos com 10 mil carteiras, principalmente para poder contemplar essa demanda aí, que é enorme. A 370 quilômetros de São Luís, o município de Lagoa Grande também recebeu os serviços do Mutirão Mais IDH. Centenas de pessoas aproveitaram para fazer testes de glicemia, HIV e atendimentos médicos. Houve até distribuição de remédios. Aí, quando vem assim, a gente tem que aproveitar enquanto está tendo, né? Porque não é todo dia que tem essas coisas. A dona de casa, de 28 anos, diz que é a primeira vez que a cidade recebe esse tipo de serviço. Aqui nós nunca tínhamos visto isso, agora que é a primeira vez que nós estamos vendo. Mas hoje está sendo um atendimento muito legal, muito ótimo. Está satisfeito? Estou. Teve palestra educativa sobre saúde bucal e distribuição de escovas de dente. Está ajudando as pessoas a cuidarem mais da saúde bucal, porque muita gente não sabe como fazer a higienização da boca. O programa Mais IDH tem como foco chegar a regiões de difícil acesso e vulnerabilidade social. Bom, em primeiro lugar, é a primeira vez que realmente o Estado está aqui em Lagoa Grande, né? E o programa Mais IDH é um sonho, né? Que está começando a se realizar, a se tornar uma realidade a partir de agora. Então, são essas ações efetivas nesses 30 municípios do Maranhão. E Lagoa Grande está aqui, inserido também nesse contexto. E é um sonho também do governador de tirar o Maranhão dessa lista negra que se encontra, de ser o Estado mais pobre do Brasil. Música 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 Obrigado.